Olá pessoal, hoje eu estou aqui em Patos de Minas, Minas Gerais, cidade do Alto Paranaíba, aliás o Rio Paranaíba, Rio Paranaíba, é porque tem o Parnaíba, passa aqui ó, nessa direção aqui, a oeste da cidade, cerca a cidade a oeste, e eu estou aqui por onde normalmente se chega na cidade, na rodoviária de Patos de Minas, rodoviária que está bem movimentada hoje, nós chegamos pegando ônibus, saindo, ali tem outros, então aqui ó, é o local de embarque e desembarque, a rodoviária de Patos de Minas é muito bem organizada, eu acho ela muito bacana, aí, tem vários guichês ali de ônibus, posto de espera, alguns quiosques ali, aí a rodoviária, aqui em frente a rodoviária, nós temos a Lagoa Grande, vamos lá dar uma e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, então aqui agora eu estou do lado de fora da rodoviária, essa é a visão de quem está na cidade, lá no canto também é embarque e desembarque, lá o ônibus saindo agora, aqui ó, está a rodoviária, eu parei de filmar a saída ali, até por uma questão de segurança, o pessoal estava mexendo nos caixa eletrônico e eu não queria e nem quero passar ou a impressão de que estou filmando eles ou acaba que no vídeo está registrado a informação de como eles procedem, né? muito bem, atravessando aqui a avenida em frente à rodoviária, para nós conhecermos aqui a Lagoa Grande, principal ponto referencial aqui de Patos de Minas, está linda, bem, cuidado aí as suas margens, ó, tudo cortadinho, as gramas, matos, olha aqui a Lagoa Maravilhosa. O centro fica nessa direção aí, já dá para perceber porque para lá, a gente vê muitos prédios, né, para cá são bairros, é, e como eu já disse, aqui abaixo aqui, ó, nesse sentido aí, o oeste da cidade é cercado pelo Rio Paranaíra, a Lagoa tem umas ilhas do lado de lá, eu achei que tinha um pessoal pescando ali, mas não é não, é só olhando mesmo, uma ilhazinha ali e outra lá, ok, então vamos dar uma passadinha no centro aí, para ficar registrado no nosso canal, a cidade de Patos de Minas, aqui no noroeste de Minas Gerais, região chamado Alto do Paranaíba.